Eu não vou pegar as pernas, é isso não, aí tem essa oportunidade, vamos ter assim, quando eu estou de novo. Eu também não peguei lá para poder plantar mais coisas, só um lado aqui. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, se gostou dá um joinha, vem aqui no comentário aqui embaixo, deixa sua mensagem, na descrição do vídeo tem algumas informações que podem te ajudar, não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!